Beleza? Vamos que vamos! Gente, é o seguinte, ontem eu tava super entusiasmado e hoje eu tô mega, ultra, hiper entusiasmado. Deixa eu só perguntar um negócio pra vocês, eu tô fazendo um novo teste aqui com áudio, tá chegando um áudio legal aí pra vocês? Que eu queria que ficasse bem bom aqui o nosso áudio, né? Que você pudesse entender direitinho. Você coloca sim pra mim aqui no chat aqui do Instagram, só pra gente já começar aí, eu sabendo se tá funcionando certinho? A Naje Naje tá colocando, o Ricardo tá falando que já tá ok, a Ana tá sim, show de bola, show de bola, muito bom, obrigado aí, tá? Gente, olha só, esse nosso tema hoje desse Talk Hunter, nosso terceiro Talk Hunter, né? E, uau, pra começar esse Talk Hunter, a gente acabou de começar o Talk Hunter, esse é o terceiro. E ontem, eu tava com um grupo muito forte, eu gosto muito daquele grupo e a Larissa, obrigado Larissa por ter compartilhado. Ela tá na Califórnia, agora lá vai ser 4 horas da manhã, provavelmente ela vai assistir a gravação. E ontem ela deixou um depoimento sobre o Talk Hunter, dos dois últimos Talk Hunters, né? Que me fazem cada vez querer levar mais esses anos de estudo que eu tive sobre como chegar, como alcançar o que a gente deseja, como saber que a gente pode ter a vida mais, ó, o Júnior tá falando ali, né? Uau, amigo, vamos que vamos, você é incrível, literalmente incrível. E ontem, nossa, ela mexeu comigo pra caramba, eu sou, eu não tenho essa parada de não chorar não, né? Porque a gente não tem medalhas aqui, né? As medalhas são quando vocês conseguem alcançar coisas, e o tanto que ela falou que tava transformando a vida dela, no Talk Hunter, que a gente acabou de começar, e foi incrível. Então nós vamos, nós vamos, nós vamos, vamos levar essa parada pra frente, vamos fazer esse negócio acontecer. E é o seguinte, esse nosso Talk Hunter, ele surgiu, o tema dele surgiu no Huntercast, que eu tava ali falando algumas coisas sobre Mindset, e o Zeca, ele pegou uma sacada muito rápida ali, e ele falou assim, encontre a sua liberdade. E eu falei, cara, é isso, peraí, 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 peraí. A gente parou todo o Huntercast, quando eu escutei ele falando, eu falei, cara, não é à toa que você tá aqui, né? Literalmente não é à toa. Peraí que é exatamente isso que eu acredito muito, que cada um tem um tipo de liberdade, sabe? Eu quero entrar mais a fundo nisso, porque de certa forma, sabe o que aconteceu comigo? Isso me acorrentou. Olha a Shirley aí, a Shirley falou, olha, fala comigo lá, Fábio. Oi Shirley, nossa Shirley. Caramba, ontem foi massa, né? Muito legal poder compartilhar com vocês tudo isso. E você tá aqui com a gente, né? Cada vez crescendo mais. E essa parada de eu descobrir qual que era a minha liberdade, encontrar a minha liberdade, porque até então, sabe o que eu sentia? Eu sentia que eu tava preso numa cadeira. Quando eu tava no meu emprego, eu não gostava de onde eu tava. Bom dia, bom dia, parecia que eu tinha algo a mais a conquistar, mas de certa forma, a zona de conforto muitas vezes me abraçava. E N situações, até situações, ó, Thaísa Veneroso Bolos. É Thaísa mesmo. Ô Thaísa, eu acredito que é do Casados para Sempre. Eu fiz um curso em Brasília, de Casados para Sempre, e eu tive uma tutora inacreditável. Que é a Thaísa, o esposo dela. Meu Deus do céu, será que é a Thaísa? É ela mesmo. Ela já tá aqui em vários Talkin' Hunter junto com a gente. Você é incrível. Simplesmente incrível. Quem não tem bolo em Brasília, gente, se você estiver precisando de bolo aí, animado, vai ali no Thaísa Veneroso Bolos. É inacreditável o que você faz com a arte que você cria no bolo. É incrível, né? Quando a pessoa encontra o ponto de equilíbrio e o ponto de energia, o ponto de crescimento é inacreditável. E aí, quando eu falei para pegar papel e caneta, é o seguinte. Vamos lá. Vamos começar falando de referências. Vamos trabalhar aí com a questão de referência. E eu gostaria que você anotasse. Eu falei isso ontem, mas hoje a gente vai fazer. Vou pegar do que a gente começou a falar ontem, que a internet caiu. Foi uma coisa de louco. Estou tentando três vezes, mas estamos aqui. Eu poderia ter falado, não, semana que vem, não, não é isso não. Eu vou levar o máximo de conteúdo que eu puder de verdade mesmo. Se uma pessoa puder ser ajudada aqui dentro, eu acredito que o Talkin' Hunter já tá começando a ter bastante resultado. Então, é sobre o Brian Tracy. Eu tive contato com o Brian Tracy há muitos anos atrás. E uma das mensagens do Brian Tracy é... Viva o presente. E isso foi incrível pra mim, sabe? Quando... Quando... De alguma maneira, eu comecei a entender que se eu curtisse o progresso, era... É tão forte quanto quando eu realmente alcançasse os meus objetivos que eu desejava. Quando eu começasse a entender que o que eu tenho hoje, eu já poderia agradecer por aquilo. Em vez de eu... Nossa, eu quero X carro. E aí eu olho pro meu carro e começo a olhar buracos no carro. Eu começo a olhar furos. Eu começo a olhar riscos. Como assim? Até eu chegar àquele carro. Qual foi aquele progresso? E a gente não consegue ver essas coisas. É incrível como se tapam os olhos. Como se foram... Como foi criado layers, né? Camadas. Até a gente liberar essas coisas. E é isso aqui que eu vim falar pra você hoje, sabe? Viver o presente é você se sentir bem com as coisas que você já tem. Isso é inacreditável quando a gente percebe que a gente teve progresso. Em vez de a gente ficar só olhando negativo. Só olhando, meu Deus, mas olha onde que eu tô agora. Eu já poderia estar lá na frente. Sabe? É inacreditável isso. E eu já falei isso aqui algumas vezes. E isso foi impactante pra mim. Que eu gosto de dar os créditos pras pessoas, né? E a gente tava num evento ali com a Adriana Marques, o esposo dela, o Daniel. E o Daniel falou assim, muita gente perde. Muita gente deixa de ganhar muito mais. Porque simplesmente não agradece o que já tem agora. E é possível você fazer isso hoje com as coisas que você tem, pro que você quer. E o Brian Tracy, ele traz muito essa coisa de viva o presente. E quando eu tava pensando aqui no que a gente ia trabalhar hoje no Talk Hunter, quando eu veio viva pro meu presente, eu falei isso ontem, vou falar aqui rapidinho. Eu falo o seguinte. E é uma frase tão simples, mas tão impactante. Quando você vai comer uma maçã, coma uma maçã. Olha que louco isso. Eu vou repetir isso de novo. Ontem eu repeti duas vezes. Quando você vai comer uma maçã, coma uma maçã. Tá, Fábio? Mas o que que tem por trás disso? O que tem por trás disso é que quando a gente tá comendo uma maçã, a gente tá pensando em tudo, menos no sabor da maçã. É verdade ou não é? A gente tá pensando na dívida que tem que pagar, a gente tá pensando no que que tem que resolver na escola do filho, a gente tem que tá... A gente não tá presente ali. É verdade ou não é? Simplesmente a gente não tá presente no que a gente tá fazendo. E são atos simples que preparam o nosso hábito. Tem um livro... Eu tenho vários livros de hábitos, né? Mas tem um livro, Hábito Atômico. Tem outro ali que é... Meu Deus, eu tô precisando enxergar melhor agora de longe, né? Você cria hábito com pequenas coisas que elas vão se tornar maiores. Então deixa eu falar uma parada pra você hoje. Chegou o seu momento, sabe de quê? De ter o tempo você com você mesmo. E uma das formas que eu consigo fazer isso comigo todo dia é simplesmente respirando. Olha que louco essa parada. Parando. Tirando um pouco das vozes externas e também internas de tanta coisa acontecendo e simplesmente prestando atenção na minha respiração. Entrando e saindo. E quando eu lembro, viver o presente. Se você puder lembrar disso algumas vezes hoje, do que a gente tá falando aqui hoje. Se você puder lembrar, eu tenho que viver o que eu tô vivendo agora. Quando você pega uma maçã pra comer, você lembra do fato, eu falo, caraca, vamos comer essa maçã? Esquece um pouco as outras coisas. Morde a maçã, sente o gosto de verdade da maçã. E sente aquele momento, curte aquele momento. Eu tô começando de coisas pequenas aqui e a gente vai começar a crescer agora. Nessa parada aqui. Outra referência que eu gostaria que você anotasse, e ele eu aprendi coisas que eu falei, meu Deus do céu, como que a gente não tem essas matérias na escola? Pelo menos na faculdade. Eu já sim falei muito do Robert Kiyosaki, do T. Ravecker, mas tem uma pessoa que é o Napoleão Rio. Se você puder anotar o nome, Napoleão Rio. O Napoleão Rio, ele tem uma coisa que ele fala o seguinte. Se você utiliza a régua de outra pessoa pro seu caminho, você encontrou o caminho de outra pessoa, não o seu caminho. Se você usar a régua de outra pessoa, isso está errado. E é isso que a gente vai começar a falar sobre isso hoje. De ver a beleza nas pequenas coisas. E aí, eu vou comentar com você aqui agora algo que é até embaraçoso pra mim, tá? Eu contar um pedaço da minha história aqui pra você de algo que me cravava minhas pernas dentro da terra pra não me libertar, pra realmente curtir o que eu quero, sabe? Sentir emoções diferentes, querer mais na minha vida. Eu acredito que a gente pode mais na nossa vida. De verdade, eu acredito. E eu tinha essa vontade. Mas por muitos anos, eu patinava. Eu falei assim, por que que eu tô patinando? Tanto que eu já estudei, o tanto que eu já vivenciei, cara, o tanto de coisa que eu já fiz. Por que que eu tô patinando? E talvez você já passou por isso. Eu falava assim pra mim. Caramba, se eu tivesse, em toda a minha vida, escolhido uma coisa pra fazer, uma, e eu estudasse só aquilo, eu entrasse só naquilo, eu ia ser uma pessoa muito mais sucedida do que eu tô hoje. na época que eu falava muito sobre isso pra mim. Era um peso muito, eu tinha um peso tão grande nisso, que eu, nossa, eu sou uma pessoa que eu faço coisas demais. Eu comecei artes marciais, com cinco anos de idade, aí eu comecei, já fiz judô, aí eu fiz karatê, daqui a pouco eu fiz kung fu, daqui a pouco eu fiz tekodô, daqui a pouco eu fiz aikido. Nossa, se eu tivesse ficado só no karatê naquela época, eu já tinha pegado faixa preta. E eu não reconhecia, muitas vezes, o progresso que eu já tinha, de um dia pro outro. Por quê? Porque vinha um caminhão de informações na minha cabeça, tentando descobrir o que que tava errado. Não sei se você já passou por isso aqui. Nossa, eu faço coisa demais, eu faço coisa demais. Ai, se eu parasse e fizesse uma coisa. E aí um dia, eu tava em uma especialização de coach, lá com a Adriana Marques também, mas eu saí pra almoçar com uma galera muito forte. Por isso que eu acredito que você tem que estar em lugares que te levam pra cima. Com pessoas que te levam pra cima. Fábio, mas como é que eu faço isso? Se programe, mesmo que você nem saiba que existem pessoas próximas de você, com um grupo muito forte, se você se programa mentalmente, você vai ter essa galera próxima de você. Não é à toa que eu invisto tanto em mentorias. Não é à toa que eu invisto tanto em masterminds. porque o salto de crescimento que eu tenho de um mês é como se fosse 10 anos. Porque lá, primeiro que não fica ninguém de mimimi, de nhé-nhé-nhé, de blá-blá-blá. Nós estamos aqui, todo mundo, sendo ignorante nesse assunto. A gente tá do zero, todo mundo, e vambora. E quando você tem isso, ninguém te segura. Sabe, quando você entra querendo aprender e não de salto alto, isso aí eu já sei. Então eu ficava. E aí naquele dia, naquele almoço, cara, aquilo foi libertador pra mim, talvez seja libertador pra alguém aqui, hoje, nessa live. Do meu lado, sentou um dos caras que tem as maiores redes de restaurante de Brasília. Um master coach de mão cheia. E eu tive a possibilidade de sentar exatamente do lado dele. e eu compartilhei, eu vou abrir isso aqui pra vocês. Eu compartilhei exatamente isso que eu falei com ele, que eu vou falar aqui agora pra vocês. Eu falei, cara, eu me sinto patinando, sabe? Eu fiz tantas coisas na vida, eu tenho, até, rapaz, até um dia, olha que loucura o Fábio fez uma vez. Eu, eu estava de frente pra uma drogaria e tava assim, desconto 70%. Eu falei, uau, vou comprar um monte de coisa lá e depois a gente vende. Eu fui lá e comprei algumas coisas e não vendi aquelas paradas. Que louco, perdi dinheiro, entre aspas, porque aquilo lá me ensinou muitas outras coisas. E, e eu, nossa, cara, mas eu faço muita coisa. Será que se eu tivesse decidido lá atrás em fazer uma coisa só, eu quero ser isso. E eu vou fazer só isso da vida. E ele perguntou pra mim assim, mas você teve algum resultado nas coisas que você fazia? Eu falei, pô, tive, pra caramba. Inclusive, eu fiz viagem internacional, eu já fiz uma viagem, algumas viagens aqui nacionais que foram pagas tudo pela empresa que eu trabalhei, que eu trabalhei bastante. Ele, uai, e você acha que isso não é o que tá te levando a impulsionar o que você tá se tornando hoje? Gente, deixa eu falar um negócio pra você. naquele dia, eu não aguentei ali naquele almoço. Aquele peso tava tão grande nas minhas costas e saiu tão, saiu o peso tão rápido. Eu fui pro meu carro naquele dia. Eu chorei tanto no meu carro. Eu tô abrindo aqui com vocês, né? O Instagram aqui é essa parada mais, eu junto aqui com vocês na intimidade. Eu chorei tanto naquele dia. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu literalmente perdi grande parte da minha vida preso numa coisa que eu pensei que era porque eu tinha feito muita coisa. Mas eu ter feito muita coisa é o que me fez estar hoje com esse pensamento que eu tenho hoje, com que eu vou crescer mais. Literalmente, eu não tava conseguindo muitas vezes ver a beleza das pequenas coisas. Olha que louco isso. E eu fui sentindo essa parada aquele dia, a partir daquele dia, eu falei, uau! e aí foi quando eu realmente cada vez mais eu me afundei em livros, estudando livros. Eu estudei muitos americanos, né? Foi quando eu tive contato com o poder sem limites do Tony Robbins e ele e foi uma das coisas que foi um dos nossos talk hunters anteriores que foram duas chaves que viraram muito pra mim. Uma era a coisa de eu não externar que eu puxava as coisas pra mim comecei a entender isso melhor no poder sem limites e outra era essa situação de olha eu fiz coisas demais eu podia ter feito uma coisa só. E aqui eu não tô falando que você não tem que ter foco porque literalmente a gente tem que ter mas é foco no que você tá fazendo agora viveu o presente o que eu tô fazendo agora? Então eu vou entrar com firmeza pra isso porque quando você percebe que você de hoje amanhã você melhorou um pouquinho mais depois você melhorou um pouco mais isso é parece até bobeira mas bobeira pra quem? Por que que a gente viveu isso tantos anos da nossa vida tantos dias e a gente ainda tá sentindo um vazio se fosse assim tá todo mundo preenchido todo mundo livre financeiramente todo mundo de uma forma que você pudesse ajudar quem você quisesse ajudar na hora que você quisesse já que fosse assim então a gente tem que tá aberto pra algumas outras coisas a chave é deixa eu falar escreve aí a chave é quem você se torna a chave é quem você se torna nessa trajetória porque se você se ligar em quem você é nessa trajetória o agora já te libera já se sente mais solto não tem aquela pressão de não, mas eu vou lá e pá pode ser agora pode ser hoje e quando você se sente essa liberdade quando você sente esse sentimento de liberdade ele te transforma agora quem é o vilão dessa história eu vou te falar quem é e talvez possa ser o seu vilão hoje você nem percebe porque pode estar muito enraizado internamente comparação não se compare com ninguém não, Fábio eu não me comparo às vezes a gente fala que não se compara mas acaba isso é tão tão sutil que um dia que você não colocasse no papel ou não entendesse ou não tivesse um coach como a gente está fazendo aqui agora a gente acaba se prendendo na cadeira o que que é isso de comparação Fábio é por exemplo ah, eu quero emagrecer aí você vê uma pessoa super magra esquelética ou que nossa eu gostaria de ficar daquele jeito mas talvez o seu biotipo é diferente e você não percebe que um dia que você já evoluiu nossa eu lembro de uma situação até de uma pessoa que estava conversando comigo que às vezes ela estava assim nossa mas eu fiz tantos exercícios e tal eu já estou duas semanas fazendo exercício e eu não eu não consigo ver realmente a transformação aqui do meu corpo e tal inclusive na verdade nos primeiros meses o corpo ele ativa muito rápido daqui a pouco ele começa a diminuir aquela ativação e você não percebe tanto mas você não percebe tanto que às vezes você vai na balança você fala assim meu Deus eu não estou emagrecendo mal sabe essa pessoa que se ela aguentasse mais um pouquinho segurasse mais um pouquinho uma onda na verdade a transformação de gordura da 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 gordura em massa e é o mesmo peso olha que louco não vai fazer diferença na balança mas olha a sua roupa aí diminui um pouquinho não mas ai eu pensei que era isso e tal curta a chave é quem você se tornou viver o presente é o que foi pra trás ficou se um dia você chegou e começar a emagrecer e voltei a engordar ai agora eu tenho medo não agora que você vai ficar mais forte agora que você vai buscar agora que você vai buscar mais informação porque a gente tem o google a gente tem ah mas eu não posso pagar um médico cara hoje é diferente hoje você pode indiferente da sua circunstância hoje você pode fisicamente hoje você pode financeiramente não Fábio você não sabe da minha vida e eu não preciso saber o que eu preciso saber é que se um dia você tomar uma decisão de verdade você pode mudar esse trajeto porque como eu falo não é hoje o que você está vivendo hoje que de repente um medo de de repente um sentimento te travar de você ter realmente resultados financeiros inacreditáveis inacreditáveis é uma decisão uma decisão então não se compare com ninguém sabe com quem que você vai se comparar com você mesmo que quando você faz isso você hoje beleza eu posso como que eu estou melhor do que ontem essa caminhada que eu tive o que que eu tive de crescimento gente o que que a gente teve de crescimento olha é é é incrível é incrível e outro detalhe que eu aprendi muito sobre isso errar mais nós nós fomos programados a não errar a gente estava lá na escola quando era criança e você não podia falar que 2 mais 2 é 5 que você ia ser penalizado não estou falando eu espero que vocês entendam o contexto do que eu estou falando aqui eu acredito que a pessoa tem que saber qual que é o certo 2 mais 2 é 4 mas nos foi programado desde criança que se você errar você vai levar a palmada que se você errar você vai ficar de castigo você já ficou de castigo já fiquei muito de castigo errando a gente foi programado a não errar pela sociedade pelos empregos agora você vai pegar grandes realizadores a galera que quando eu falo assim de referências porque referências olha os frutos olha o que que a pessoa traz por exemplo numa conversa ela vai ficar reclamando ela vai ficar apontando ela vai ficar a minha esposa até sabe eu me programei tanto mentalmente que se eu chego num grupo e eu vejo que tem uma pessoa tá assim conversando e tem uma pessoa só ali não mas é isso que é aquilo porque falaram isso não sei o que a minha esposa vai percebendo eu vou saindo de fininho e eu vazio dali porque nós somos nós seres humanos nós somos muito fáceis de ir para a parte negativa da coisa começou a reclamar e você começa a lamber a sua própria ferida é mesmo tá difícil né nossa comigo também foi tão difícil assim e aí a bola de neve fica muito forte então se você se conecta em gerar desenvolvimento para você para que você possa crescer cada vez mais e eu não estou aqui querendo tampar só com a peneira não só de eu ter decidido já vai funcionar não é assim aí aí chega no próximo ponto que é quem eu tenho que me tornar para alcançar os objetivos que eu desejo o que eu preciso de estudar e aí gente o Talk Hunter aqui eu já falei para vocês informação por informação eu não acredito que ela vai gerar muita coisa para você não de verdade eu poderia ficar falando aqui falando 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 e hoje você vai lá e assiste outro curso assiste uma palestra e continua a mesma coisa não pode ser assim eu acredito na transformação imediata acredito quando você decide imediatamente e coloca isso em prática Fábio mas então qual que é a prática é anotar no papel quem você precisa se tornar ah para eu me fazer isso eu tenho que ler tal livro eu tenho que me alimentar melhor eu tenho que começar uma atividade física eu tenho que beber mais água eu tenho que dormir mais cedo eu tenho que curtir o meu dia curtir a minha progressão e eu tenho que viver o presente entende? quando você começa a fazer isso cada vez mais o hábito fica com você e ninguém te tira deixa eu falar um negócio para você ninguém te tira isso ninguém no meu caso eu tenho que viajar mais quem disse que a gente tem que tirar uma férias por ano e lá era uau 30 dias de férias aqui nos Estados Unidos nem tem esse negócio de 30 dias de férias normalmente é uma semana 5 dias de férias quem disse que você não pode gerar outras experiências mas para você gerar você vai precisar de colocar no papel bem específico muito específico o que você precisa fazer gerenciar melhor sua semana nossa Fábio eu sou perdido de tempo eu sempre estou achando que eu estou fazendo coisas demais mas estou patinando não estou conseguindo tempo a gente vai ter um talk hunter só de tempo eu estudei muito sobre administração vocês gostariam de ter um talk hunter de gerenciamento de tempo é porque para mim isso fez muito sentido eu acredito que eu vou fazer um talk hunter só de gerenciamento de tempo porque foi uma das viradas de chave para mim também agora deixa eu falar um negócio aqui para você sabe uma coisa que você tem que ter fome mais fome mais fome do que a nossa vida pode ser mais eu vim aqui no talk hunter já falei eu vou tirar você do zono de conforto não venha aqui pensando que eu vou falar isso não não eu vou te tirar dessa zona de conforto porque nela resultado mediano já está cheio aí fora gente de verdade todo mundo já estou no meu entrego já está tudo certo está tudo certo nada você que está aqui já sabe que não está nada certo não nossa vida pode ser cada vez mais se você já tem a sua reserva de emergência você já tem os seus investimentos você ainda pode mais você pode começar a ajudar mais pessoas você pode se desenvolver mais você pode gerar mais qualidade para você mesmo internamente e eu lembrei agora de uma uau eu lembrei agora de uma entrevista do Steven Jobs a gente até gravou um vídeo sobre isso numa não foi uma entrevista não na verdade foi um ele fez uma apresentação para mim foi uma apresentação aquilo né muito emocionante muito emocionante na faculdade de Stanford e sabe o que ele falou muito forte stay hungry stay foolish sabe o que ele quis dizer com aquilo ali uau essa frase é incrível stay hungry stay foolish esteja faminto por coisas novas continue faminto por coisas novas sabe o que é isso? eu até dei uma pausa aqui você está realmente faminto por coisas novas? ah o Junior está me falando basicamente foi um discurso né em Stanford agora o mais forte dessa frase sabe o que é que eu acho? além da fome é mantenha-se certo da sua ignorância e quando eu falo aqui mantenha-se certo da sua ignorância sabe o que eu estou falando? o que ele quis dizer ali que a gente pode aprender que a gente pode crescer que a gente pode se desenvolver cada dia e não precisa ser um pulo gigante eu estou lendo esse livro aqui da Amazon olha a grossura desse livro eu poderia olhar esse livro se bem que fosse antigamente eu nem passaria das primeiras cinco páginas assim né e eu preciso de começar então beleza eu vou pegar minhas primeiras três páginas eu vou vir aqui li três se eu entendesse isso quando eu não gostava de leitura eu não preciso ler o livro todo eu não vou sentar aqui e virar esse livro agora agora se eu passar três páginas dele depois outro dia eu passo mais três o que aconteceu? o pequeno se tornou grande li o livro todo só que o que eu quero trazer aqui pra você no Talk Hunter é porque muitas vezes a gente não está ligado nisso só isso porque Fábio eu já sabia disso eu já tentei quando a gente fala isso é pior ainda então as coisas ficam muito no mundo das ideias e acaba que a gente não coloca a parada no papel e coloca isso em prática de verdade então hoje se eu pudesse falar assim pra você se fosse eu anotando mais forte aqui na verdade eu trouxe algumas coisas né hoje espero que você tenha gostado do nosso Talk Hunter tá já quase finalizando mas dessa coisa de você se curtiu 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 o seu momento curtiu o seu progresso é incrível isso curtir o seu progresso isso pode te nossa como eu tive uma liberdade muito grande desse peso nas minhas costas que eu ficava ai mas eu fiz muitas coisas e eu acredito que a gente tem que fazer mais coisas mesmo a gente tem que errar mais mesmo de verdade e aí agora eu coloquei o seguinte segura essa onda aí agora ó Carla oi Carla pô que legal a Carla teve com a gente acho que foi o primeiro jornal da Hunter foi incrível o primeiro jornal da Hunter com a Carla deixa eu falar um negócio aqui pra você agora no papel você vai escrever assim qual é a minha liberdade esquece a liberdade dos outros porque pra mim poderia ser eu gosto muito de restaurante né e não olhar do lado direito porque eu tinha essa coisa comigo eu tinha vontade de entrar no restaurante muito bom e simplesmente olhar do lado esquerdo do menu era uma coisa que era minha isso não precisa ser seu às vezes você nem gosta de ir tanto no restaurante assim ficar saindo às vezes você não gosta de ficar viajando gosta de ficar em casa e tá tudo bem gosta de ficar em casa fazendo o que o que que você gostaria de fazer de verdade se não tivesse deixa eu falar uma parada aqui pra você a gente tem tanto poder na nossa internamente que é é só preciso de ativar eu amo isso deixa eu falar um negócio aqui pra você só precisa ativar e você vai ativar essa parada hoje deu já você tem muito poder interno ninguém te segura só que você precisa escrever no papel só isso qual é a minha liberdade escreva pra você um dia eu escrevi assim entrar em restaurante tô falando de verdade aqui pra você o que que eu fiz entrar em restaurantes eu escrevi isso e não olhar para o lado direito do menu e depois eu aprendi que se eu colocasse só não esse não esse não é muito fácil de ser substituído eu ia falar entrar em restaurante e olhar pro lado direito eu comecei a olhar porque eu queria de verdade olha o que eu quero trazer aqui pra vocês muito forte sabe o que que eu escrevi? eu quero entrar no restaurante e olhar para o lado esquerdo do menu virou a chave eu estava olhando pro negativo porque eu não podia ai porque eu não posso porque eu entro no restaurante eu fico olhando ai eu olho lá e ai o preço ai eu acho que hoje eu vou comer isso aqui eu estava com o meu filtro ligado pro negativo espero que você esteja entendendo essa o que que eu tô querendo falar aqui pra você quando você muda a chave eu escrevi assim entrar no restaurante e não olhar pro lado direito eu tava focando no não eu tava focando no de coisas que eu não podia uma coisa simples que eu fiz eu só mudei eu quero entrar no restaurante e olhar pra onde eu quero olhar pro lado esquerdo do menu mal sabia eu que eu escrevi naquele dia naquelas palavras eu poderia ter rodado muitos lugares do mundo nos melhores restaurantes do mundo sem se preocupar com meu Deus qual que eu vou escolher aqui e não só pagando pra mim pagando pra família inteira a gente quando saindo pra um negócio eu nunca poderia imaginar isso mas um dia eu tive que colocar no papel e mudar minha mente pro saber o que que eu queria isso era importante pra mim pode parecer besteira pra você mas era uma coisa que eu gostava que eu tinha interesse que eu tinha vontade entende? outra coisa que eu tinha muita vontade é a liberdade de tempo porque uma vez no meu emprego quando eu tava lá no meu emprego eu já tinha terminado o meu trabalho fui tomar um café eu sentei a pessoa do meu lado falou assim é, tá demorando na hora do lanche hein cara aquilo ali mal sabia ele que foi uma alavancagem pra eu tomar decisões na minha vida inacreditáveis só que eu já estava a semente já estava brotando e eu vou falar como que a semente tava brotando com leitura eu já tava lendo muito naquela época que eu queimei todas as pontes de emprego de qualquer coisa nesse sentido e eu não tô falando que você tem que queimar não tá isso é uma decisão muito radical e eu tive essa decisão radical e agradeço nossa agradeço muito pelos livros pelo Tony Robbins pelo Robbins Fiosac e pela essa decisão mas eu acredito que pode ser um pouco diferente né você pode se preparar pra sair do seu emprego se você não gosta se você gosta continua tá tudo bem mas eu tive que cortar um cordão umbilical mesmo tipo assim já tá lá do outro lado agora já era meu irmão e eu fiz de uma forma que eu não tinha como voltar mais na segunda eu saí tudo na sexta-feira de uma empresa que eu já tinha bom salário trabalhava só seis horas tinha todos os benefícios possíveis plano de saúde melhor de Brasília aquela coisa toda e isso poderia ter simplesmente na zona de conforto eu poderia passar anos como algumas pessoas na empresa se gabavam eu estou aqui há 16 anos essa empresa não demite ninguém eu estou aqui há 20 anos e de repente a empresa literalmente falar assim obrigado por você estar aqui com a gente agora com você tchau e a pessoa está sem chão nenhum se desesperar e tudo mais a gente pode se preparar para isso e eu estou vindo aqui falar o seguinte eu estou vendo algumas perguntas ali sobre Amazon gente aqui eu aqui eu eu trago mindset as coisas da Amazon a gente fala na sexta-feira no Hunter Cat que vai ser ao vivo também e a gente fala bastante de coisas ao vivo inclusive no próximo Hunter Cat só pegando um pedacinho aqui eu acabo falando da Amazon sexta-feira agora a Amazon fez uma mudança ali na na questão de envio semana passada ela colocou oficialmente o novo a forma de envio algumas coisas algumas pessoas ficaram em dúvida então embora a gente ainda usa a forma antiga é só clicar lá em old mas é a gente vai desse tal que Hunter já estou misturando as coisas no nosso Hunter Cat que aí realmente é da Amazon a gente vai falar exatamente como você pode otimizar a questão dos envios e tudo mais vai ser muito massa esse Hunter Cat agora de sexta-feira né se você não sabe o que é o Hunter Cat eu tenho um canal no YouTube e nas sextas-feiras 3pm Easter Time 16 horas do horário de Brasília a gente está falando sobre Amazon e mais mas aqui é mais íntimo aqui é mais sacadas do dia-a-dia insights como eu consegui assim ajudar mais pessoas a saírem de um ponto de verdade sem ficar de piegas ai todo mundo fala nesse negócio de sair de um ponto A para um ponto B eu não estou nem aí se todo mundo está falando não se eu fizer com que você chegue de um ponto A para um ponto B a gente já está resolvido e uma pessoa que chegar aqui e alcançar o que vocês desejam eu estou feliz e eu estou percebendo que é mais de uma pessoa está me parecendo e eu não sei se isso está fazendo sentido para você se está sendo bom para você se tiver eu acredito que é o caminho que a gente vai estar levando aqui tá é o caminho que a gente vai estar se programando nas nossas quartas-feiras para você cara eu posso mais hoje eu posso mais e amanhã quando você levantar eu posso mais você já vai levantar meu Deus do céu eu vou hoje eu vou me conectar só com coisas boas sabe e fazer a coisa acontecer de verdade não de ai não sei o que agora não não chegou dessa parada de ir agora ó o pessoal começando a ler a Carla falando que está incentivada eu incentivo mesmo porque isso mudou um turbilhão na minha vida de coisas boas entende? a Ludmilla está falando acabou de me conhecer que legal Ludmilla que bom tá então gente está aqui dentro eu sei que você pode deixa eu falar um negócio para você aqui agora eu quero te parabenizar porque a gente já está quase 50 minutos aqui de uma live e você está aqui até agora eu quero te parabenizar parabenizar porque você poderia estar fazendo tanta coisa na sua vida e você decidiu querer mais da sua vida para você você está na frente de muita mas é muita gente muita gente muita gente você não tem noção e claro que se você quiser ajudar outras pessoas que se você acha que você está fazendo sentido para você nós vamos trazer mais pessoas aqui para o Talk Hunter fale com uma pessoa caso faça sentido para você eu não estou pedindo nem preciso na verdade não existe isso não mas eu gostaria de levar isso para mais pessoas porque eu gostaria de ter escutado isso quando em qualquer momento da minha vida caso você queira compartilhar se estiver fazendo sentido para você e você chama uma pessoa está tudo certo a gente já vai conseguir a pessoa ter contato com essas informações de repente com a gente aqui e é muito louco e eu vou estar com vocês aqui na quarta-feira é naquele momento que às vezes a semana está que era decaindo quarta, quinta, sexta você está chorando porque está chegando sexta e meu Deus já passou o final de semana já vou começar a trabalhar segunda-feira de novo se você está assim você precisa encontrar a sua liberdade e a partir de hoje você vai escrever ela eu não estou falando que semana que vem você já está com ela não eu espero que você me entenda mas quando você escreve de verdade e mais do que escrever agora eu vou te passar a técnica para você descobrir realmente aonde está a raiz real do seu propósito escreve essa eu não podia deixar nossa lá vão nós mais uma você vai escrever pelo menos sete porquês e eu vou explicar o que é isso eu vou dar um exemplo aqui para você eu Fábio eu tinha essa vontade de olhar para o lado esquerdo do menu no restaurante e conhecer alguns restaurantes incríveis pelo mundo eu me perguntei por que eu realmente quero isso porque às vezes a gente acha aquilo lá é bom é o nosso propósito mas é muito raso e raso qualquer ventinho te tira vou dar um exemplo quando eu vim para os Estados Unidos eita mas agora eu não vou poder falar esse assunto não que esse vai ser para o próximo Talk Hunter a minha vinda para os Estados Unidos e o que eu comi aqui o que eu o que eu tive que passar como como que eu consegui passar daquele momento daquela forma o grande propósito da coisa mas foi descobrindo técnicas como essa pelo menos sete porquês quatorze é bom trinta é muito bom e cinquenta é o melhor quando você for a fundo dos seus porquês bem enraizado mesmo não é fácil esse exercício você vai querer desistir dele mas quem está aqui com a gente no Talk Hunter vai a mais você vai mais fundo você vai ter mais raízes porque quando bater vento quando bater tempestade quando vir alguém falar x, y, z de o que você quiser você está firme firme no seu propósito não o propósito de outra pessoa entende? então o que vai acontecer? teve uma meta um objetivo quero isso minha liberdade é essa mas por que isso? aí depois você vai perguntar de novo mas por que isso? mas por que isso? mas por que isso? mas por que você vai ver meu Deus do céu você vai começar a entender as suas raízes o que de verdade te move e olha quando você descobrir isso deixa eu falar uma parada aqui ninguém te segura é agora o mais impactante nem você mesmo te segura porque a maioria das vezes quem segura a gente de crescer somos nós mesmos existem algumas influências externas por causa disso eu moro aqui eu faço isso eu tenho isso de dinheiro isso não é influência real pra chegar onde você quer chegar pra chegar onde você quer chegar você vai trabalhar aqui e ficar muito forte aqui por isso que eu decidi fazer as quartas-feiras o Talk Hunter que a gente não vai falar de técnicas e estratégias de Amazon aqui a gente vai falar de Mindset porque eu acredito que você com um Mindset muito forte diferente do projeto que você esteja você vai conseguir chegar naquele lugar e vai falar assim mesmo que você pare daquele projeto porque as vezes a gente fala assim ai mas por que que eu nossa eu parei aquilo não gente você teve um progresso e o progresso tem que ser real ele tem que ser medido se você quer um progresso financeiro você tem que medir você tem que começar a colocar suas contas na ponta do lápis e saber exatamente onde que você está e pra onde que você está indo porque senão simplesmente fica só secando gelo falando de finanças falando de finanças na verdade o Talk Hunter anterior foi mais de finanças por isso que eu nem entrei em questão de finanças aqui alguém me perguntou ali se está gravado os anteriores está gravado está gravado aqui no nosso Instagram está lá no IGTV está gravado lá na verdade você pode clicar ele vai estar aqui em algum você procura Talk Hunter aqui no Instagram no feed você clica e ele vai lá automaticamente para o IGTV entende? então sua vida pode ser mais a nossa vida pode ser mais se você acreditar de verdade nisso ninguém te segura papel na mão caneta escreve e hoje coloque em prática deixa eu falar pra você de novo hoje coloque em prática se era começar uma atividade física comece a caminhar agora coloque uma bermuda coloque um short coloque um tênis uma camiseta e vai agora pra rua acabou o Talk Hunter vai pra rua e faz a sua primeira caminhada porque quando você faz isso você ativa internamente falando assim eu decidi se é finanças vai acabar o Talk Hunter agora e você vai abrir o seu bank o seu home bank o seu o seu site do seu banco você vai abrir o seu celular seu aplicativo e vai escrever tudo que você tá gastando e o que que tá entrando pelo menos durante 3 meses mas se é 3 meses não é começar qualquer dia que eu começo agora beleza eu quero ter a minha reserva de emergência pelo menos um ano sabendo o tanto que eu invisto o quanto que eu gasto mensalmente reserva de um ano 100 mil dólares 100 mil reais sei lá quanto que você tem gasta por mês anota isso durante 3 meses pega uma média pega esse valor multiplica por 12 esse dinheiro você tem que tá reservado pra você se sentir livre pra você se sentir uff mas precisa de o primeiro dólar ser reservado guardado a primeira moeda de real e se for financeiro eu vou colocar aqui pra você um livro anota aí o homem mais rico da babilônia você vai entender porque que eu falei agora uma moeda de dólar uma moeda de real se for financeiro essa semana hoje semana não esquece essa semana só se não der mesmo mas hoje você vai sair pra comprar esse livro na internet é mais fácil vai lá e pede pra chegar em casa ou vai na livraria se eu for na livraria o bicho pega porque eu saio com um monte de livro então mas também online acabo comprando também vários mas olha só leia o livro urgente o homem mais rico da babilônia talvez faça sentido mais pra você do que que eu quis jogar essa semente aqui pra você agora no talk hunter se for financeiro ó o gomes tá falando que era camiseta igual a sua na verdade tem na amazon se você for na amazon e colocar lá amz hunter ou fábio costa online qualquer coisa desse jeito não tem volta lá vai ter pra você você pode o valor da camiseta inclusive eu não coloquei a gente não tem interesse de vender essa camiseta pra ter lucro basicamente tá lá se alguém quiser é o preço de custo basicamente da amazon e acho que o lucro lá é 1,40 centavos e a gente pega todo esse dinheiro e investe no projeto social gente nós estamos finalizando aqui ah o pessoal tá live feel be young não sei seu nome outro livro top casais inteligentes enriquecem juntos eu já falei algumas vezes desse livro muitas vezes na verdade nossa hunter cast mentoria e tanta coisa esse livro é muito mas é muito bom a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele porque a gente vai falar um talk hunter que como que a gente pode se unir forte aí os casais e fazer essa parada dobrar triplicar e esse é um dos livros que eu mais indico gente foi incrível estar com vocês aí agora foi fenomenal agora eu vou acordar minha filha inclusive pra ela ir pra escola vou ter o meu momento com ela e vai ser muito massa tomar um café com ela e levar ela pra escola e foi e foi incrível estar com vocês aqui hoje e nós vamos ter mais nós vamos ter o nosso talk hunter na próxima quarta-feira na sexta-feira lembrando vai ter o hunter cash pra quem tá com interesse aí de ter melhores vendas na amazon começar alavancar o seu negócio online se você nunca pensou em vender online a gente vai estar lá na sexta-feira falando sobre como você eu nem sabia que era possível vender na amazon e na verdade somos nós que vendemos mais na amazon do que da própria amazon então a Nadine tá falando quem falou ali o Carlos parabéns você ajudar em projetos sociais nós temos projetos sociais muito fortes eu comentei algumas vezes aqui em alguns talk hunters mas não é esse um 40 não no meu caso mesmo a gente investe pesado em projetos sociais em ajudar pessoas que não é o filme da vida delas é só uma fotografia e eu escrevo no papel pra eles eu não escrevo não porque não sou eu que tô lá né e eu nem falo eu peço pra eles não falarem quem é não precisa de saber mas eu falo o seguinte hoje você tá vivenciando isso mas amanhã você pode estar fazendo o que tá acontecendo com você agora alguém te dando cestas básicas todo o material escolhado dos seus filhos e uma flor pra mãe uma rosa às vezes o pessoal compra uma rosa uma orquídea e depois ele me manda as fotos desse pessoal deles recebendo isso porque eu acredito que a gente tem que ajudar também fisicamente né pra que a pessoa saiba existe alguém pensando em você e eu vim aqui hoje pra você com esse conteúdo vamos fazer essa parada acontecer gratidão por vocês estarem aqui uau foi incrível hoje eu tô super entusiasmado ainda acredito que vai ser um dia awesome júnior parabéns de novo daqui a pouco provavelmente a gente vai estar até em reunião eu vou te parabenizar de novo porque você é um cara é hiper mega super proativo é uma pessoa que eu quero estar próximo por muito tempo a gente ainda vai trocar muita coisa é e vamos que vamos gente fiquem com Deus um forte abraço e até o nosso próximo Talk Hunter valeu